Daadab é uma cidade semiárida no Quênia, onde há uma base do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur. O Complexo de Refugiados de Daadab, o terceiro maior conjunto desse tipo em todo o mundo, abriga cerca de 220 mil refugiados somales e é gerenciado pelo Acnur. Suas ações são financiadas por doadores estrangeiros, enquanto várias outras ONGs participam na assistência à saúde e provisão de alimentação e bens à população. O Complexo é formado por três acampamentos, Daghahalei, Ifu e Hagadeira. Os dois primeiros estão em Daadab, enquanto Hagadeira está localizado no distrito vizinho de Fafi. O conjunto foi projetado como solução temporária para abrigar ao todo 90 mil pessoas. No entanto, em julho de 2020, contavam-se 218.873 refugiados e requerentes de asilo em Daadab. O primeiro acampamento foi estabelecido em 1991, quando refugiados da Guerra Civil na Somália começaram a transpor a fronteira para chegar ao Quênia. A segunda grande onda de refugiados ocorreu em 2011, quando cerca de 130 mil escaparam da seca e da fome no sul da Somália. Em 2019, dos mais de 26 milhões de refugiados espalhados pelo mundo, o Complexo de Daghahalei abrigava entre 200 mil e 250 mil refugiados, na maioria crianças. Muitos nasceram, cresceram, se casaram, tiveram filhos e viram seus pais morrerem nos acampamentos. Essas pessoas não têm permissão para trabalhar, vivem confinadas àquele espaço geográfico sem direitos de cidadãos. Com o aumento de acampamentos de refugiados em outras regiões do globo, o Acnur e as ONGs tiveram que dividir ou desviar sua atenção e recursos, fazendo com que os refugiados de Daadab passassem a se sentir negligenciados. Essas condições propiciaram o surgimento de problemas de saúde, físicos e mentais, como ansiedade e depressão, marcados por tentativas de suicídio. O consumo de drogas e o aumento da violência interna, bem como o surgimento de grupos terroristas que se infiltram para recrutar jovens, também são sérios problemas enfrentados. Ao longo dos anos, o governo queniano fez várias ameaças de fechar o complexo, até que em abril de 2021, esse governo e o Acnur fizeram um pronunciamento que estabelece o fechamento de Daadab até 30 de junho de 2022, o que aumenta a insegurança e a incerteza do futuro daqueles que ali vivem. A justificativa para essa decisão é a existência de terroristas do Al-Shabaab, um grupo jihadista fundamentalista com bases no leste da África e no Iêmen. Foi essa organização terrorista que, em 2009, proibiu a atuação do Programa Mundial de Alimentos da ONU e de outras agências ocidentais na Somália. O Al-Shabaab é vinculado à Al-Qaeda, e apesar de o governo da Somália ter conseguido expulsá-los dos grandes centros do país, eles ainda exercem forte influência no interior. No entanto, muitos dos que vivem no complexo de Daadab não acreditam que o fechamento realmente acontecerá, pois não há como distribuí-los por outros campos de refugiados dentro do Quênia, e o repatriamento, agora, é praticamente impossível devido às condições sanitárias causadas pela Covid, entre outros fatores, e pela instabilidade política. Um grande número dos refugiados em Daadab são da etnia Bantu, da Somália. O Joshua Project estima que há pelo menos 113 mil bantos no Quênia, de um total de 963 mil espalhados por outros países. Eles falam a língua Afmai, e 99,9% professam a religião islâmica. Os outros 0,05% professam a fé cristã católica. Os bantos somales são considerados de condição social inferior no seu próprio país, sendo altamente oprimidos e rejeitados pelo restante da sociedade somálica. Geralmente, são agricultores que tiram o sustento do que produzem. Nos anos 90, a guerra civil na Somália serviu como desculpa para roubarem as propriedades dos bantos. Muitos foram violentados, agredidos e mortos naquela época, restando-lhes a fuga para os campos de Daadab e Kakuma, no Quênia, onde um grande número ainda espera por uma solução permanente. A situação de mulheres e crianças é terrível. O casamento de crianças é comum, a mutilação genital feminina é louvada. A maioria é forçada a casar-se ainda na adolescência, o que as impede de continuar qualquer tipo de educação formal que possa ser oferecida ali. A crescente subnutrição infantil, aliada à falta de infraestrutura, fornecimento de água potável e saneamento, levam à disseminação de doenças como o sarampo e a poliomielite. Querido Deus, não há como se inteirar das necessidades de um campo de refugiados como o Daadab sem ter a alma e o coração compungidos. Ó Pai, clamamos por essa gente, tem misericórdia e, por meio das boas novas de Cristo, resgata-os da miséria física e espiritual em que se encontram. Tu os criastes para o louvor da Tua glória. Nosso coração se abala por essas vidas, Pai. A Tua palavra promete vida abundante em Jesus, mas, querido Deus, como essas pessoas desfrutarão disso se não ouvirem sobre Jesus? Como conhecerão a verdadeira paz se não houver formosos pés que lhes anunciem as boas novas? Como serão salvos, Senhor? Ore, clame para que Deus levante servos dispostos a ir ao encontro dessas pessoas, mesmo na incerteza do tempo que resta para trabalhar entre elas lá em Daadab. Para que, ao ouvirem as boas novas, haja arrependimento de pecados e fé no sacrifício de Jesus para a salvação. Que esses muçulmanos, ao serem transformados por Jesus, ousadamente proclamem o seu nome onde quer que estejam. Clame pelas centenas de milhares de mulheres e crianças de Daadab. Que o Senhor as livre da crueldade, das práticas culturais demoníacas, das mentiras religiosas que as separam de Deus e da esperança da vida eterna. Ore para que o Senhor toque o coração dos governantes das nações, sejam elas ricas ou pobres, para que possam receber os refugiados de governos tiranos, assim como Jesus, um dia, foi recebido no Egito. Ore por um despertamento na igreja, para essa dura realidade. Desperta no Senhor, pois vivemos com conforto demais. Ore pela salvação de pelo menos 10% dos refugiados em Daadab até 2030. Ore por um despertamento na igreja,